Venderei até a última joia da coroa, mas sucederei o problema da seca no Nordeste. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Queremos levar água para 12 milhões de sertanejos e só pode ser contra quem nunca carregou um pote d'água na cabeça. Eu tenho muito orgulho de ter tido a coragem de iniciar esse projeto. Nós somos pai, mãe, irmão, tio, primo e sobrinho da transposição da vaiva no Rio de Janeiro. Quero sorrir e quero ver o meu irmão sorrindo. A paz no mundo e os corações se abrindo. Eu quero o Lula em cada amanhecer. Pra tudo ser igual ao vento e à natureza, os passarinhos cantando a beleza, e amanhã a gente vai se ver. Quem dizia que o velho Chico ia parar em Monteiro na Paraíba? Obrigado, Lula! Pra tudo ser igual ao vento e à natureza, os passarinhos cantando a beleza, isso é o mundo que eu quero ver.